e boa noite essa é as mudas dos ganhadores que do sorteio das mudas que eu fiz é só quatro pessoas por enquanto fez o depósito do valor do envio essas quatro mudas eu vou mandar segunda agora que me pagou foi o paulo o tiago o gustavo ea gisele que são essas quatro mudas são a mesma as quatro são vermelha da polva branca essa daqui tem essa marca aqui pra quem for receber que é onde eu já tirei o fruto da última do da última temporada agora a tocar balança aqui para mostrar quanto tá dando mais ou menos 90 gramas 80 a 90 e 7 e sem e elas estão com 20 centímetros e as quatro estão com 20 centímetros e aí que tá as caixas que eu fiz para para embalar elas e aqui acho que eu vou mandar junto então o valor o o peso da muda mais o peso da caixa aí o que faltar de peso eu vou completar com com essas mudas para dar um quilo e aí e eu tirei uma daqui para só para mostrar que elas estão em raizados já essas são as que deram flor mas não deram fruto então enraizado temos que até difícil tirar e tem umas com mais raiz o tocou ou tu com menos tem maior tem menor mas ó essa daqui deve ter uns vamos pegar a fita, a trena deve estar com uns 10 centímetros está bem enraizado então eu vou colocando até dar 1kg contando o peso da caixa, a muda que eu vou mandar e completar com essas daqui algumas estão mais enraizadas, outras estão menos mas essas daqui estão todas enraizadas depois eu vou fazer um vídeo essa semana que vem eu vou pegar uma muda aqui para quem receber as mudas saber como que faz para plantar e eu vou marcar as mudas com essas que estão enraizadas você já sabe qual é o lado de baixo mas essas que não estão enraizadas ó, eu vou marcar com uma seta vou fazer uma seta que esse lado aqui é o lado de baixo então o lado da seta a seta vai estar mostrando o lado de baixo eu vou marcar já todas esse é o lado de baixo marcado já para quem receber não tiver problema de plantar de ponta cabeça um detalhe também a maioria das pitaias o espinho é o lado de cima que é onde vai sair o galho um exemplo pode acontecer aqui o galho vai sair aqui crescendo para cá se for assim o galho vai crescer para baixo então aqui sempre vai sair o galho onde está o espinho então pode ter alguma exceção mas o espinho sempre para cima ela está com 780 está com 2, 4, 6 mudas então vai no mínimo 4 mudas por caixa aí eu embalei já todas enrolei no jornal todas deu um pouco menos mas até passar fita tudo vai chegar quase é para não ter problema de passar aí vai ficar assim aqui tem 6 mudas aí tem bastante vai no mínimo em cada caixa vai no mínimo 4 aí relembrando que eu vou mandar para o Paulo Paulo José para o Thiago Conde para o Gustavo e para a Gisele segunda-feira aí este é o vídeo só para mostrar como eu estou mandando as mudas e mostrar o lado que é o lado de baixo quando vocês receberem aí vocês verem qual é o lado de baixo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.